A gente vai fazer o unboxing do Carnotaurus da Matel Antes de tudo, a gente pega aqui, essa parte aqui que a Matel já fez E a gente abre, só que eu não sei como você abre, mas enfim A gente vai tentar abrir Eu já comecei a abrir, a gente pega essas coisinhas aqui E a gente gira pra tal lado, eu acho que é esse Ou não, não sei Consegui tirar um, agora a gente vai tirar o outro E esse vai ser rapidão Pronto, retiramos o Carnotaurus daqui Como podem ver, esse representa o Carnotaurus touro da série Ele é o Control Conquer, ou seja, Controle e Conquiste, eu acho E você move a cauda e ele faz tal coisa Move aqui, move como se estivesse comendo Ou aqui, mas aqui o botão, ele morde Ou aqui Só que as pernas não dão pra separar É assim mesmo Tipo, como podem ver aqui Com a pessoa Ele vai demorar Por causa que esse é o mecanismo dele Que é Fazer isso Legal, né? Aqui fica O código QR Pra vocês escanearem Se quiserem Porque eu já acho que ninguém vai escanear E ele articulava Mão de pescoço, a boca Mas também tem esse bracinho Isso aqui Junto com o pé Bom, essa foi a review de hoje Eu sei que foi bem curta Mas tchau Bom, esse vai ser o review do Indoraptor Dino Rivals A gente vai cortar aqui Com Tesoura de cozinha A típica do mundo Eu tenho dois braços liberados Agora só falta as pernas Tá, falta E liberar o Indoraptor Ele é bem grande E articulado Bom, eu lembro Eu pensava que ele era mais grande Porém ele tem um pedaço da cauda Que também vou pegar Já volto Bom, eu consegui pegar a outra parte da cauda A gente coloca Eu acho que assim Ou assim Eu acho que é assim Acho que realmente é assim Vou dar um pouco de tempo Tá, pausa Eu consegui colocar a cauda desse Indoraptor Foi bem difícil mesmo Já se passou mais de um bilhão de anos Porque é muito difícil mesmo E como a gente pode ver Ele é baseado no Indoraptor do filme Apesar que a cabeça está meio diferente Mas ninguém vai perceber isso Eu acho Bom, ele é da linha Dino Rivals Ou seja, ele tem esse cartãozinho Que a gente vai abrir agora mesmo E é rapidinho Consegui tirar o cartão A força dele é 9 Velocidade 9 Inteligência 10 E velocidade 10 Juntando dá 38 aqui E ele é bem articulado mesmo Dá pra mover aqui Junto com uma parte aqui do pescoço Junto com a boca Os braços dá pra fazer também Junto com os braços As pernas também E a cauda realmente articulada mesmo E eu acho que ele tem 30 centímetros Só por causa desse corpo tão grande que ele tem Comparação ao Carnotauro O Carnotauro ele é grande Mas nossa O Indoraptor é colossal pra mim Entendeu? E dá pra deixar em duas formas Se vê como mostra na caixa Tanto quadruped Quanto biped E como mostra no filme Então a gente vai deixar assim Quadruped Como mostra aqui Mas também dá pra deixar biped Como mostra no próprio filme Mas como eu não vi o filme Eu não quero dar spoiler Apesar que eu acho que todo mundo viu Mas enfim Esse foi o review de hoje Espero que tenham gostado Dá like e sal Tchau